Matava muito com ela, parecia que eu tava de Phantom Essa daqui Mano, parecia que eu tava de Phantom Que isso, na primeira Islândia lá, na Islândia Na Islândia que eu joguei no caso, teve duas Islândias Na segunda Islândia, foi o primeiro internacional do ano Caralho, parecia que eu tava de Phantom Quando eu comprava esse Spectre aqui Que isso, top 1 é essa daqui Vandal, Vandal eu já falei Vandal é a madeira Top 1, sem dúvidas Madeira 100%, muito boa Madeira top 1, aí o top 2 O top 2 é meio acirrado Mas eu dei O top 2 pra RGX azul Muito boa Mas o top 1 é a madeira Top 1 é a madeira, top 2 é a RGX azul Full Dog Glitch Pop, padrão Qual o seu mouse e harpa? F8, V3 Mas eu tava Mano, Stinger Ou é a RGX ou é a Do caos lá Que parece uma Vandal Eu tava usando a do caos Que parece a porra de uma Vandal Espada do caos É a RGX azul E a RGX azul